Olá, eu sou a Chefa Ana Catarina e vou-vos mostrar como é que se faz as papas de aveia. Nos ingredientes temos aqui aveia, água, canela, canela em pó, nozes partidas aos bocadinhos, sementes de girassol, banana, morango e papaya. Numa panela vamos colocar o pau de canela e água e levamos ao lume. Quando estiver ao lume vamos colocar a aveia. E vamos mexer tudo e deixamos ao lume durante 5 minutos. Já está pronta. Vamos meter primeiro a canela, depois as sementes e as nozes. De seguida metemos a fruta e vamos meter bananas, morangos e papaias. Metemos agora os morangos e de seguida a papaias. Quando acabamos de pôr todos os ingredientes, vamos colocar o mel. Vamos mergulhar um bocadinho a colher no mel e vamos meter o mel em cima das papas, assim. E temos as papas de aveia feitas. Tchau, tchau. Obrigado.